O América joga daqui a pouco aqui no Estádio dos Aflitos, 9 da noite, contra o time do Náutico. É um jogo difícil, o Náutico é favorito, o técnico Gilmar Izer aposta no 3-6-1. Ele mantém apenas o Rony lá no ataque e vai contar com a velocidade do Juninho no setor de meia cancha. Teoricamente, Gilmar Izer arma o time do América como tem que ser num jogo fora de casa e contra um adversário que busca a ponta da tabela. Eu repito que no campo teórico me agrada a escalação do América para o jogo de hoje à noite. É aquilo que o técnico tem de melhor. Ele ainda não tem o Sandro, não tem ainda o Fábio Neves, não tem o Heraldo. E a volta desses jogadores, a entrada desses jogadores vai dar uma qualidade boa à equipe. Hoje, para enfrentar o Náutico, eu entendo que é a melhor composição que tem o América para enfrentar o Timbu aqui no Estádio dos Aflitos. Agora vazio, daqui a pouco casa cheia.